Item de número 4 são os processos 48.500.000.849.2017.25 e 48.500.000.5476.2016.06, que tratam do resultado da audiência pública número 8 de 2017, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à quarta revisão tarefária periódica da Consumidores e Usinas Hidroelétrica Nova Palma Limitada, a Unia Pau, a vigorar a partir de 22 de maio de 2017, bem como na definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Antes de adentrar a leitura do voto, quero fazer um registro que foi com grande tristeza que eu tomei conhecimento hoje da perda, no último sábado, dia 13, do indigenista Porfílio Carvalho. O Porfílio dedicou sua vida à causa dos povos indígenas, em especial às da tribo Vaimiri-Atroari, localizada no estado do Amazonas. Essa população indígena, em 1987, tinha 374 índios, e hoje são mais de 2 mil, graças ao trabalho do Porfílio. E eu diria que esse foi seu maior legado, o resgate desse povo. Então fica aqui o nosso registro e a nossa homenagem ao grande indigenista, que foi o Porfílio Carvalho. Passo agora, então, à leitura do voto. Conforme o contrato de concessão de distribuição nº 107-2001, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da usina hidrelétrica Nova Palma, a quarta revisão tarifária deve se realizar em 22 de maio de 2017. O Decreto 8.461 de 22 de junho de 2015 regulamenta a prorrogação das concessões após a Lei nº 12.783. E, em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, o termo aditivo ao contrato de concessão da Nova Palma foi assinado, o que prorrogou a concessão por mais 30 anos. As metodologias aplicáveis ao quarto circo de revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão constituídas nos módulos 2 e 7 do PRORET. E, em 14 de março de 2017, na oitava reunião pública ordinária desse colegiado, instauramos a audiência pública 8 de 2017 para discutir com a sociedade e, então, a proposta de revisão tarifária. E o período de contribuição se deu de 17 de março a 17 de abril, com sessão presencial por mim conduzida lá em Faixinal do Soturno, no dia 24 de março de 2017. Em 5 de maio de 2017, a proposta consolidada da revisão tarifária, após se avaliarem as contribuições da audiência pública, foi encaminhada à Nova Palma e ao seu Conselho de Consumidores e, na oportunidade, foram encaminhadas correspondências, convocando reunião com seus representantes para discutir o resultado. A concessionária optou por não realizar a reunião e o Conselho, por sua vez, não respondeu à comunicação. As informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram emprestadas pela SRD por meio da nota técnica 46 de 2017. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando 186 de 11 de abril de 2017. E pela nota técnica número 47, 4 de maio, a Superintendência de Regulação da Distribuição analisou as contribuições no que diz respeito aos indicadores de qualidade, o DEC-FEC, que vai ser estabelecido para o período de 2018 a 2022. A Superintendência de Gestão Tarifária, pela nota técnica 129, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da Nova Palma e a SGT informou que não constavam inadimplências registradas em nome da Nova Palma relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório, passo à fundamentação. Então, a revisão tarifária periódica das distribuidoras compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, o qual contempla os custos eficientes e investimentos prudentes e também a definição do fator X e da nova estrutura tarifária. O reposicionamento da Nova Palma é de 12,32%, tendo como base a comparação da parcela A e B. É quando se opera os financeiros, esse resultado alcança um valor médio de menos 19,24%. Então, o detalhamento da tarifa que está sendo submetido à aprovação é um efeito médio de menos 19,24%, sendo menos 17,04% na alta tensão e menos 19,77% na baixa tensão. E o impacto a ser percebido pelos consumidores depende do subgrupo e da modalidade ao que cada um pertence. E a diferença entre o efeito médio da alta tensão e da baixa tensão se relaciona com os itens de custos que estão sofrendo alteração. O principal efeito se deve à nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários em razão do recalco da estrutura tarifária, que é a estrutura agora vertical. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. E o gráfico 1 apresenta o efeito médio por nível de tensão. Ou melhor, o gráfico 1 apresenta o efeito médio para o consumidor por componente. E sobre o reposicionamento tarifário, nós vamos calcular parcela A e parcela B. Eu chamo a atenção para a tabela 2, onde temos que a parcela A, que é composta pelos encargos setoriais, que está tendo uma redução de menos 3,63, capitaneada, sobretudo, pela redução na CDE uso. O custo de transmissão aumentando 5,2%. Capitaneado pela tarifa de uso e distribuição, que praticamente responde por 4%. Temos também o custo de aquisição de energia, com menos 16,88%, uma queda significativa, e as receitas irrecuperáveis impactando em 0,02%. Aqui já é a novidade do novo contrato de concessão que essas empresas assinam. Então, e a parcela B? Não, isso totaliza uma parcela A de menos 15,27, e a parcela B, um aumento de 2,95. Então, está sendo retirado financeiros de menos 4,02, e é crescido de 2,90 no processo atual, o que totaliza um efeito médio consumidor de menos 19,24. Então, na parcela A, sobressaiu a redução dos custos dos encargos setoriais, os quais impacto é posicionamento em menos 3,63. Desse encargo, a gente destaca a CDE uso, paga por todos os agentes que atendem a consumidores finais cativos e livres no Sistema Interligado Nacional. Também sobressai o aumento de custo de transmissão, que impactou positivamente 5,22. O aumento percebido decorre da previsão de aumento do custo, que é o custo de uso de distribuição, do custo de uso de distribuição da RGE, sua atual supridora da Nova Palma, que será impactado pela incorporação na receita anual permitida das transmissoras da remuneração dos ativos da RBS-E, existente em 2000 e que não foram indenizados. O custo com compra de energia impactarão a revisão em menos 16,88, contribuiu para essa redução o novo mix de contratos de compra da Nova Palma, que deixará de ser suprido pela RGE-SU, o único contrato atual, a partir de agosto de 2017, cujo preço médio é inferior ao do atual contrato de suprimento da concessionária. E a empresa já vai ser composto o seu mix, então, por contrato bilateral, cota de angra 1 e 2, cotas da lei 12.783, Itaipu e Proinfra. E aqui está na tabela, chama a atenção para a tabela 3, está o detalhamento dos contratos. Então, a gente sai de um mix médio de R$ 236,00 para um mix médio de R$ 161,00. Antes era só o contrato bilateral com a supridora e a política pública, o Proinfra. E agora, então, entre as cotas de angra 1 e 2, as cotas da lei 12.783 e também Itaipu. Quanto às receitas irrecuperáveis, houve a redução de 21,7% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, com um impacto de 0,02%. Esse resultado proveio principalmente da atualização da base de cálculo sobre a qual é apurada a cobertura das receitas irrecuperáveis. Desde a última revisão realizada em novembro de 2013, o valor da receita recuperável fixada na parcela B vem sendo atualizado nos reajustes tarifares subsequentes pela variação do mercado e do IGPM, menos o fator X. Sem contudo, refletiu o aumento da parcela A verificada nos últimos anos, superior à variação inflacionária crescida do fator X. Sobre as perdas, nós temos que a abordagem adotada para defini-las é a comparação do desempenho da distribuidora em relação às áreas de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido em regra pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando, então, o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista do combate às perdas não técnicas que tenham desempenho melhores. No caso da Nova Palma, propõe-se seja adotado como ponto de partida a exigência máxima para as empresas de pequeno porte de R$ 2,50 sobre seu mercado de baixa tensão medido, pois sua média histórica é de R$ 3,22, ou seja, superior ao máximo exigido. E quando ajustado para o valor faturado, esse percentual resulta em 0,87%. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se, então, o mesmo percentual de 0,87% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, pois mesmo havendo benchmark, não existe exigência de redução do ponto de partida. E agora sobre a parcela B. Então, no que diz respeito à parcela B, desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da classe funcionária foi de 29,9% em decorrência do efeito do reajuste na tarifa, que considera a variação do GPM, deduzido do fator X e do mercado da distribuidora. E a parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é o objeto do qual se opera a metodologia da revisão tarifária periódica. Então, sobre o custo de administração, operação e manutenção de anuidades, nós temos, no caso da Nova Palma, a cobertura de custos operacionais presentes nas tarifas é menor do que o intervalo inferior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecida a trajetória de aumento desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcançassem o limite inferior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou na trajetória de 7,28% ao ano, foi necessário, então, ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou na relação inferior de 113,4%. Desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custo para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O resultado final, então, da análise foi o custo operacional considerando na revisão superior ao atualmente existente na tarifa, o que contribui para um resultado final de tarifa de 0,61%. Sobre o custo anual de ativos, nós temos que, a respeito da remuneração do capital, houve aumento de 46,2% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 1,75%. E a situação adveio principalmente do aumento da base líquida, impacto de 0,59%, e da remuneração sobre investimento realizado com recurso de obrigações especiais, impacto de 0,87%, que iniciou o atual ciclo de revisões. No que se refere à cota de reintegração regulatória, houve a variação de 11,6% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou as tarifas em 0,30%. A situação proveio do aumento da parcela B, inferior aos efeitos do aumento da base bruta de 36,2%, com impacto de 0,13%, combinado com o aumento da taxa de depreciação de 3,6% para 3,83%. Isso gerou impacto de 0,17%. Quanto à cobertura para anuidades, houve a variação de 28,3% em relação aos valores contidos na tarifa, com impacto de 0,84%. E esse resultado adveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para calcular as anuidades do atual ciclo e realizar a base de remuneração regulatória sendo atualizada, da qual o cálculo das anuidades depende. Bom, e sobre o componente financeiro, a tabela 4 traz aqui os principais componentes financeiros. Destaca-se a CVA Energia em Processamento, com impacto de 0,37%. A previsão do risco hidrológico, impacto positivo de 1,41%. E a CVA Sauda Compensar, que entra em prol da modicidade, com impacto negativo de 3,90%, em razão da retirada da parcela faturada em megawatts hora dos custos de transporte, que havia sido considerada indevidamente na apuração da CVA Energia no processo tarifário anterior. Subvenção da CDE para os escondos tarifários. Então, aqui é o recurso que deve ser pago para assumir a política pública. E, a partir de agora, se operou a alteração da administração do fundo. Então, o Saida Eletrobras passa para a CCE. Então, assim, o valor mensal a ser repassado pela CCE à Nova Palma, em relação às competências de maio 17 e abril de 2018, é de R$ 197.726,62. E esse valor inclui o ajuste na diferença entre o previsto realizado entre maio 16 e abril 17. E, sobre a definição do fator X, então, no processo tarifário, nós vamos definir o componente da produtividade, que é o PD, e o da trajetória de eficiência de custos operacionais, que é o componente T. Sobre o PD, nós temos que esse valor é definido anualmente, sendo fixado também nos reajustes subsequentes. E o componente do fator X é composto, então, pelo Q, que deve ser fixado nos reajustes subsequentes. E o componente T, que é o objetivo de estabelecer a trajetória de custos operacionais. Então, desse modo, o fator X a ser considerado nos reajustes da Nova Palma até a próxima visão tarifária, será de menos 2,99%, que deverá ainda ser somado ao componente Q e ao componente PD, definido em cada processo de reajuste. Então, observe que agora não é só o fator da qualidade. O componente PD também tem uma parcela que é definido no processo de reajuste tarifário. E sobre a comparação da proposta da audiência pública com o resultado final, nós temos que, na audiência pública, foi apresentado um efeito médio de menos 9, e o resultado da revisão chega a um efeito final de menos 19. Então, teve uma alteração significativa na proposta e essa alteração significativa adveio sobre ajustes na parcela A, sobretudo no que diz respeito ao custo de aquisição de energia e também ajuste na questão do reposicionamento tarifário devido à operação dos financeiros. Então, o item mais representativo que levou à alteração dos valores submetidos à audiência pública refere-se à compra de energia, com variação de menos 11,7%, pois as cotas da lei 12.783, cujo preço é quase quatro vezes inferior do atual tarifo da Nova Palma, e atinente à Nova Palma, ainda não haviam sido calculadas pela ANEL à época da audiência pública. Então, isso é o que motiva a grande alteração do preço, é que na audiência pública não foram contabilizadas as cotas e agora passou a ser. Então, portanto, o montante, que equivale praticamente a 20% do mix, não foi contemplado e é um valor muito mais baixo. Como disse, chega a quatro vezes inferior ao que pagava-se à sua supridora. E, além disso, não havia sido finalizado, à época da audiência pública, o reajuste tarifário da RGE Sul, que define as tarifas de uso de distribuição, então, usou-se valores estimados. E ressalta-se que a tarifa homologada para a RGE Sul refletem já a previsão de aumento para o ciclo 17-18, dos custos de rede básica, transporte Itaipu, e também a questão da remuneração dos ativos da RBSE. Bom, sobre a composição da receita com tributos, chamar atenção para o gráfico 4, custo de distribuição da empresa de 23,8%, aquisição de energia 29,6%, transmissão 12,2%, cargo setorial 8%, receita irrecuperável 0,1% e tributos 26,3%. E, por fim, o gráfico 5 ilustra a evolução das tarifas B1 residencial nos últimos nove anos, em comparação com a tarifa com IGPM e o IPCA. Então, a gente tem uma queda significativa voltando ao patamar da tarifa B1 residencial, um pouco praticamente ao que aconteceu no reajuste de 2012, que era 460,79%, e agora está tendo uma queda significativa de 583,39% para 467,07%, que beneficia o consumidor B1 da Nova Palma. E, sobre os indicadores de qualidade, eu chamo a atenção para o gráfico 7, que apresenta o histórico de apuração do indicador DEC interno e do DEC externo, DEC-X da Nova Palma. A gente tem os valores apurados em coluna e a meta regulatória na linha. E aqui a gente observa que, em 2016, o apurado transcendeu o regulatório. Agora, na abertura da audiência pública, eu solicitei que fizessem essa discretização para mostrar aos senhores que o azul mais clarinho é de responsabilidade da Nova Palma e o azul mais escuro não é de responsabilidade da Nova Palma. Então, a gente observa que, no ano de 2016, do valor apurado, 8,66 horas foi de responsabilidade da Nova Palma e 9,37 horas de responsabilidade do suprimento para a Nova Palma, ou seja, da linha que chega à Nova Palma. O que é um problema. Eles têm um problema em um transformador na região e que precisa ser ajustado. Porque, nesse caso, a distribuidora é penalizada. É penalizada porque ela paga a indenização para o consumidor. Na indenização para o consumidor, a gente não olha quem deu causa. A distribuidora é abatida da distribuidora porque o consumidor está recebendo o efeito. Mas, como vocês podem observar, no ano de 2016, não é gestão da empresa. A empresa não pode fazer nada para que melhore seu item de qualidade. Isso é até um desestímulo para a equipe operacional da empresa que se dedica, trabalha e, entretanto, a empresa continua sendo penalizada. Então, a gente tem que ver as iniciativas com a SRD para que se tome toda a providência para que seja feito esse ajuste nesse transformador, as melhorias que necessitam para que se resgate a qualidade que, de novo, não é dado causa pela Nova Palma. E nós temos também o histórico do FEC. E aqui, da mesma forma, eu solicitei que discretizasse porque, excepcionalmente, diferente de outros casos que analisamos, o fator externo causa grande discrepância na apuração dos indicadores de qualidade da Nova Palma. Em 2016, de novo, a gente observa sete interrupções dado causa pela Nova Palma e praticamente cinco do meio externo. E a empresa atende o limite regulatório, mas no limite, que é de 12 interrupções ao ano. Bom, e sobre o que nós estamos estabelecendo para o futuro, chama a atenção ao gráfico 9. No gráfico 9, nós temos aqui o apurado, o regulatório, e na linha laranja, nós temos primeiro a proposta da audiência pública, que está em verde, que seria de 15 horas de interrupção para o DEC. Aí recebemos, em laranja, uma contraproposta de 18 horas e o resultado que a equipe técnica da ANEL propõe para a pós-audiência pública e que se submete à deliberação do colegiado é a linha azul. Então, inicia em 17 horas e chega em 2021 em 15 horas, mantendo 15 horas em 2022. E para o DEC e para o FEC, a mesma situação. Ou seja, em verde, que foi proposto para a audiência pública, 11 interrupções. A empresa fez uma contraproposta de 13, o que está sendo proposto pós-audiência pública, que inicia em 13, passe por 12. Em 2021, 11 interrupções, até chegar a alcançar 2022 com 10. E aqui a gente apresenta também no gráfico 11, como que estão os limites de LIDEC da empresa em relação às empresas da região. Então, a gente observa que é um dos mais altos e tem essa razão dessa peculiaridade dessa subestação, desse transformador, que vem causando danos à qualidade da empresa e que não é por gestão dela. Então, por isso, na região ela alcança um dos valores mais altos, tanto para o DEC como para o FEC. E, em função disso, houve um pagamento de compensação ao consumidor significativo. 86 mil em 2014, 15 mil em 2015, em 16, como houve aquela piora que a gente viu no gráfico anterior, então passou para 112 mil. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.00.54.76.2016.62 e 48.500.008.49.17.25, voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma da resolução anexa a fim de homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Nova Palma, vigorar a partir de 22 de maio de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 19,24%, sendo menos 17,04% para alta tensão e menos 19,77% para baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia e estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DIT, aprovar o valor mensal de recursos da conta CDE de R$ 197.726,68 e repassado pela CCE à Nova Palma, de modo a custear os descontos da retirada de estrutura tarifária. Fixar o componente T do fator X em menos 2,99%, firmar os indicadores de continuidade DECFEC de 2018 e 2022 a serem observados pela Nova Palma e determinar o referencial regulatório para a perda de energia para o reajuste de 18 a 21, conforme a tabela abaixo. Então, perdas técnicas de 10,81% flat e perdas não técnicas 0,87% flat também. E aqui eu chamo a atenção para perdas não técnicas um valor muito baixo que está sendo estabelecido. Discussão em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu promulgar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Nova Palma a vigorar a partir de 22 de maio de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 19,24%, sendo menos 17,04% para os conectados em alta tensão e menos 19,77% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo. Provar o valor mensal dos recursos da CDE, valor de pouco mais de 197 mil reais a ser repassado pela CCE à Nova Palma de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Fixar o componente T do fator X em menos 2,99%. Fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC no período de 2018 a 2022 a ser observados pela Nova Palma. Determinar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes também de 2018 a 2021 conforme a tabela qual seja a perda técnica de 10,81% nesse horizonte e as perdas não técnicas de 0,87%. Próximo item. No целato a ceia a a a a Obrigado.